Maringá e Londrina cediam as Olimpíadas Escolares de 2009. O evento, que se encerra amanhã, trouxe 4 mil participantes, entre 15 e 17 anos, a terras paranaenses. 933 instituições de ensino públicas e privadas representam 26 estados brasileiros. É uma festa de diversidade no esporte. Toda essa moçada reunida atraiu a atenção dos nossos jacuzzi com credencial. Direto da Vila Olímpica em Maringá, Eric e Nelson. É isso aí, Jenny. Estamos aqui curtindo esse momento olímpico e acompanhando toda essa atividade esportiva. Pessoas de todos os cantos e lugares do Brasil reunidos em Maringá e Londrina disputando uma medalha nas Olimpíadas Escolares. Meu nome é Janiel. Eu sou do Piauí. Estou aqui para competir no vôlei. Meu nome é Ian. Eu sou de Rio Branco, do Acre e pratico vôlei. Meu nome é Adilã. Sou da Bahia. Meu nome é Douglas. Eu sou de Maringá. Faço alto triplo. Eu sou Fabiana Moura. Faço salto com vara. E sou de Campinas. Hoje treino em São Paulo, mas nasci em Campinas. Aqui meu nome é Tassiso Peixoto Tenório Costa. Eu sou do Sertão do Arari e de Pernambuco. Sou Vanderlei Cordeiro de Lima. Atleta olímpico, medalhista olímpico. Pratico a modalidade de maratona. Qual você acha que é a importância de uma competição, uma Olimpíada voltada para os estudantes? Os valores, a convivência coletiva. Conquistar medalha. Muito emocionante para nós. Tudo de bom, né? Para incentivar o esporte amador aí para a galera. Rapaz, eu acho que é um bom treinamento para no futuro a gente tentar chegar lá na etapa representando o Brasil. Aqui estão atletas de todo o país. Não é uma competição fácil porque teve uma seleção para eles chegarem aqui. Eu comecei a minha vida como atleta na escola, nos Jogos Escolares. E eu, irmão, preparo aí para a Olimpíada mesmo de verdade. Se você estudar muito e não praticar, você vai mal na hora de competir. Agora, se você praticar muito e não estudar, cara, você vai mal nas notas. Como vocês estão lidando com isso? Não, a gente tenta conciliar, né? Treino cinco vezes na semana. E as notas? Como vão as notas? Está péssima. Isso não é verdade, não. Porque eu sempre fui boa aluna e ia bem no esporte também. Qual que é a média? Tipo, agora está mais nove e oito. Rapaz, tudo mundo bem aqui de nota, cara. Só a gente vai mal na escola mesmo. É sem estudo aqui, aí você não vai em canto nenhum. Daqui das competições de atletismo, vamos para onde está acontecendo as competições de vôlei. Quem chega por último é a mulher do padre. Eu chego primeiro. O que você acha que você vai levar de mais valioso aqui dessa competição em Maringá? É a participação, né? A colaborância dos colegas. Tem tantas coisas importantes que eu vou levar. Só não pode levar a toalha do hotel, tá? Uma medalha? Não? Sim, uma medalha. Vamos ter em busca da medalha aí. Rapaz, se der para ganhar, se der para levar também é bom, né? Você que veio de São Paulo, está levando as gatinhas aí? Ah, sou compromissado, pô. Eu mesmo é ciumento, eu mesmo é ciumento. O que eu mais vou levar dessa competição aqui é a experiência. Preciso encontrar uma marca certa para me levar para o meu estado. O que o objetivo é ganhar, entendeu? Você pretende um dia estar na seleção brasileira, quem sabe competir internacionalmente. E ainda mais, um dia poder pegar na tocha. Não, eu pratico, mas é só por job mesmo, esporte. É, por aí mesmo. Futuro é esse, né? Siga em frente. Não, a gente só leva o esporte a sério. Se pegar na tocha, a gente vai deixar para os mais experientes aí, né? É, deixa para lá. Aqui eu estou pensando nisso. Aqui eu estou treinando, aqui eu estou treinando bastante. Aqui eu treino aqui no arareto, no sol quente, rachando. Para pegar na tocha. Para pegar na tocha. Aqui eu estou treinando. Aqui eu estou treinando.